Sempre que me deixa assim, pensando coisas, coisas Saio pela noite afora te procurar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça pensamentos voam Vindo sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor, por Deus, por que agiu assim? Onde está o erro que grudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, por Deus, que não me esqueceu Nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor, por Deus, por que agiu assim? Onde está o erro que grudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, por Deus, que não me esqueceu Nosso grande amor ainda não morreu Nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar 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 Compartilha, pessoal Compartilha, pessoal Tchau 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 Tchau